Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Elzelene e seja muito bem-vindo. Hoje a gente está aqui no apiário e vamos dar uma revisão aqui, deve ter uns 17 dias que a gente viemos e estava começando a entrar o melzinho. Os enxames estão todos com uma melgueira e a gente vai abrir eles aqui agora para poder dar uma olhada como é que estão eles. Vou mostrar para vocês, acabei de rastelar o apiário e a gente vai abrir a primeira caixa agora. Vou virar a câmera para vocês verem. Como de costume, a primeira coisa que a gente gosta de fazer quando a gente chega no apiário é rastelar o apiário todinho, deixar ele bem limpinho para a gente trabalhar mais tranquilo. Porque com o apiário cheio de folhas, essas coisas assim, é perigoso ter algum bicho peçonhento e também atrapalha a gente estar trabalhando mais tranquilo. Então a gente prefere deixar ele limpinho antes de começar. Depois que a gente rastela tudo, a gente começa a abrir as caixas e dar a revisão. Hoje a gente vai ver se vai ter alguma colheita. Aí terminamos de rastelar o apiário agora, está tudo limpinho. E aí, Faió? E aí, pessoal? Estamos na luta para mais um dia de trabalho. Tudo limpinho. A gente vai começar a abrir o primeiro enxame agora. A gente vai começar do... Aqui é o final do apiário. Do lado de cá é a entrada. A gente vai começar pela entrada. Porque na hora que a gente chega no final, as primeiras que a gente mexeu já, ficou mais tranquilo. E temos três núcleos aqui. Que foi um enxame que entrou lá em casa e a gente trouxemos eles para cá. A gente vai abrir também e ver como é que está o desenvolvimento delas. São três. E tirando isso, todas as outras caixas estão com uma melgueira. Aí, de acordo com o que a gente for fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês. O Rafael vai abrir agora. Esse aqui é um enxame voador, né, Faió? Que entrou lá em casa. Todos os três núcleos. É. Eles vieram aqui para ter uns 17 dias que estão aqui. É, foi a última vez que a gente viemos aqui no apiário. A gente trouxemos eles. E aí, vamos ver como é que eles estão. É um enxame pequenininho, né, que entrou aí. É, esse aqui foi. Vamos ver se tem alimento primeiro no canto. Normalmente o alimento está aí no canto mesmo. Bem versivozinho. Ultimamente eu não tenho gravado vídeo aqui para o canal. É, às vezes quando a gente vem, vem na correria, muito serviço para fazer. Da última vez que a gente viemos, é, nem conseguimos fazer o serviço todo porque começou a chover. Então a gente teve que abandonar o serviço aqui por causa da chuva. Esse aí é quadro que você colocou, não foi? Foi um quadro velho que estava lá, eu botei para encher, né? É um quadro que a gente tinha colocado com alimento de macaxe que a gente tirou, para trocar a cera. Esse enxame era muito, muito pequeno quando ele estava lá em casa. Acho que não vai dar para ver que o sol está batendo bem nela. Essa imagem vai ficar boa. Tá bom. Tá fechando. Vou pegar a velha de pão. Eu acho que já... Olha. Na verdade, quando esse voador chegou e ficou lá quase uns 20 dias, ele só tinha esse quadro. São, eram três favos que eu coloquei. Tá amarradinho. Um, dois, três. Os outros, é quadro que eu acrescentei. Acrescentei um de cria e outros vazios. Esse enxame, ele é bem espalhafatoso mesmo. Não digo que eu abri ele a primeira vez, ele... Ele nem é tão grande assim, ele está bagunçado mesmo. E ele, na hora que ele crescer, vai ficar muito bom. E ele são umas abelhas bem grandes, é bem... Bem bonito. E ele lembra da velha de arrua? É. Deixa eu ver um pouquinho aqui. É. Dá vontade de fazer, bota um quadro de cera nela. Vamos ver como é que está o outro. Vamos ver, bota um quadro de cera nela, tirar aquela quadra. Olha que quadra ali. Está bem feio, hein. Está bem feio. Está bem velho. Está com os alvéolos pequenininhos, rasos. Ele tem que ser trocado. A postura dela está bem bonita, né? Só tem aquele quadro vazio mesmo. Esse aqui, olha. Encheu completamente de mel. Olha, tem bastante alimento. Tem cola, hein. Tem. Um pouco, mas tem. Começando a estocar a pola. O enxame está crescendo, ele faz muito uso de pola, né? É. Vamos esperar o Rafael fechar esse aqui. A gente vai colocar uma cera nova. Essa é a alvéolada. e já vamos passar para o próximo, que é esse aqui, que a gente trouxemos ele, e o de lá. São os três. A gente vai abrir esse primeiro, para depois começar a abrir os enxames com as melgueiras. Nós já abrimos o segundo, olhamos, e ele está meio fraco, né, Fábio? Não, mas está fraco, né? Não, mas está fraco, né? Ele está, ele era o maior desses, eu achei que ele ia render mais, ele está, ele está mais fraco do que eu pensei. Mas eu tirei um quadro de cria dele para pôr no de lá, né? Pode ser isso que encroou ele um pouco. E esse aqui já é o terceiro. Esse aqui é o último voador que chegou. É, parece que está bem bonito. Ele não tinha cera, ele puxou na tirinha. Então ele lá vai crescendo. Puxou até razoavelmente reto os favos. Não, ele está com bastante coisa, eu deixei do jeito que ele está. Mais para frente a gente avalia, essa rainha nova, é velha. E provavelmente ele tem que esperar ele puxar mais, esquecer mais. Só está com metade da caixa cheia. Dependendo da próxima vez, se já muda ele para... Ele não cresceu depois que eu trouxe ele para cá, ele parou. Pronto, os núcleos a gente já abriu tudo. Agora a gente vai começar a abrir os enxames com a melgueira. Começar por esse aqui. Hoje parece que os enxames estão tranquilos, né? Até agora a gente não pegou nenhum. Eu já arrastei ele aí tudo e eles estão... Está de boa. Vou esperar mais um pouco. Vou colocar a coceira no olho, que misericórdia. A melgueira dele está bem cheia, olha. Só os dois quadros do cantinho que está mais vazio. O resto está bem gordo, bem cheio já. Então, esses dois enxames aqui, a gente não fizemos nada nele. Deixamos do jeito que está. Está entrando mel, mas está tudo aberto. Essa aqui também está... Essa aqui, olha. Ela está com cria na melgueira. A gente deixou do jeito que está. Essa aqui também está entrando bastante mel, mas está tudo aberto. E tem cria nessa melgueira do mês. A gente colocou mais uma melgueira nela. Na próxima vez que a gente vier, acho que o enxame vai estar bem grande. E se entrar uma florada grande, ela já vai opercular. Olha essas três. Vamos abrir essa aqui agora. Esse aqui, Rafael, vai abrir ele agora. A gente vai ver como é que está. Esse enxame é um dos melhores de essa piária. Esse enxame esse ano, ele já deu seis melgueiras. Esse enxame é muito bom. Até então, acho que ele não enxameou. Está com a mesma rainha, deve estar melhorando. E ele era muito bom de mel. Esse enxame é desse. Apesar que ele caiu um pouco nesse período de escassez. Porque apesar que não chegou... Não chegamos a alimentar nem nada. Porque entrou, alimenta a escassez toda. O mel está entrando, mas não tem nenhum operculado até agora. Não está operculando. Engraça, é que já estava assim da última vez. Mudou pouco de 15 dias para cá. Já estava assim. Esse do canto está vazio. É bom quando ela já começa a opercular, pelo menos do centro, você já está com a outra melgueira sem medo. E aqui... Não tem nenhum operculando. Vamos olhar. Se eu botar quadro no ninho, eu não acrescento melgueira. Se eu manter o ninho... Está aí, vai para o meu dedo. Já o outro lado, porque às vezes a abelha começa a puxar o mel de um lado para o outro. Aí um lado tem mel, o outro não tem. Aí, olha. Esse aqui já está mais vazio. Está vendo? Essa aí começou a puxar olhando de frente para a caixa, da direita para a esquerda. Vazio. Esse aqui, vamos ver. Esse aqui já está cheio. Ou seja, um lado, dois itens, quatro quadros vazios. E os do meio, eles não estão operculando, não estão lotados. Então, nós não estamos com medo de correr o dedo. Não tem que ter do jeito que eu quero. Infelizmente, tem que voltar mais rápido. O máximo de cinco quilômetros. Aí, se tiver que tirar alguma coisa do ninho, ajuda. E está menor, ele está mais nonso. Normalmente, ele era mais divertido. Eu sempre olho o estoque de alimento no ninho. Se numa época dessa tirar, tem que tirar alimento. Porque está entrando mel. Aí, olha. Cria no canto. Cria nascente-se já com ovos. Dos dois lados. Ovos de... É, de dois a três dias. Tem ovos de dois dias, tem ovos de três dias. Vamos ver o último do canto. Está vendo? Não está um enxame tão grande, um enxame tão populoso. O enxame dele está a vida errada para não engrar ele, se precisasse. Porque ele não está cheio demais. Aqui tem mel e polio. Muito mel e polio. Está vendo? Só um quadro de alimento. Aí, eu deixo. Um quadro de alimento, eu deixo. Se tiver um de cada lado. Se tiver três, eu já tiro. Já tiro um, para não ficar tendo alimento demais no ninho. Não tem que ter esse problema. Esse aqui também está com alimento. Dois lados. Terceiro, quadro com alimento. Quadro novo, hein? O de cá já tem cria. O de cá, alimento. O de cá, provavelmente, alimento. Esse aqui deve ser o mais velho da caixa. Era para estar aqui, né? Aí, o mais velho. Tira. Esse aqui é o descarto. Esse aqui é o descarto. Esse aqui vai para o lugar dele. Aí, esse de cria, eu vou pôr aqui. E dá uma cerovelada. E aí, eu ponho uma cerovelada aqui. No terceiro quadro. Fiz uma divisão de uma pequena cria. Mas é cria nascente. Uma cria mais ou menos. Então, não vai. Com um enxame desse tamanho, não tem problema dividir um pouco a cria. Mas no meio, eu não gosto de chegar e dividir, não. Porque o mês de florada... O mês de florada é complicado. Então, eu vou deixar do jeito que está. Só acrescentei uma cria. Não linda. Então, é isso. A gente vai terminar de dar a revisão nos outros. Se eu for gravar um por um, a gente não vai sair daqui hoje, não. Tem mais três apiadas para a gente passar hoje ainda. Agora são quantas horas? Uns oito minutos. Nove e vinte e seis. Nove e vinte e seis. A gente vai terminar de dar a revisão aqui. Porque a gente tem osso que está aí. Chegamos no último enxame. Esse enxame aqui, a gente vai colocar mais uma melgueira nele. E mais uma melgueira nesse aqui. Está entrando mel, mas não tem nada operculado. Nenhum deles. Começando a opercular. Aí, os que estão mais fortes, a gente está colocando a segunda melgueira. O que não está muito forte, a gente só trocou a cera no ninho. Deu espaço. E deixou ela como uma melgueira. Na verdade, a gente trouxe pouco melgueira. E como tem os outros apiários para poder olhar ainda, a gente não vai poder gastar todos os melgueiros num apiário só. Então, a gente não sabe se os outros apiários estão entrando mel. Se vai precisar colher, se vai precisar colocar mais melgueira. Então, a gente vai deixar do jeito que está aqui. Na verdade, a gente colocou, então, seis, seis, sete, oito. Oito melgueiras só. A gente vai colocar aqui a mais. E deixar o resto do jeito que está. Aí, a gente não vai poder deixar muito tempo sem voltar aqui. No máximo, uns quinze dias, a gente tem que estar aqui de novo. Para poder estar conferindo os enxames. O bom é que a gente conseguiu trocar algumas ceras no ninho. Que da última vez não deu para trocar. Porque os enxames ainda não estavam muito fortes. Aí, dessa vez, a gente já conseguiu trocar de mais alguns. O negócio do apiário é assim. A gente nunca consegue fazer em todos os enxames a mesma coisa. Alguns enxames exigem alguma coisa a mais. Outros não. Então, a gente oferece os enxames que eles estão precisando. Cada um necessita de uma coisa diferente. Eu vou esperar, Rafael. Ai, meu, eu ia cair. Vou pegar aqui, peraí. 10 e 19 da manhã. Agora, a gente conseguiu terminar de dar uma revisão nesse apiário. Agora, bora para os próximos. É bom demais você chegar na apiário e ver a situação aqui, ó. Tudo branquinho, branquinho. Tirei, Rafael. Então, é que é negócio, né? Nós passamos nos três apiários. Ai, que tanto de mel está no meu. Nós passamos nos três apiários e nada. Chegou nesse aqui. Mel de cipó uva já, ó. Clarinho. Deixa eu mostrar. Entrou o mel de cipó uva na época. Mesma época do ano passado. Fica quietinho, me mostrar. Clarinho, clarinho, ó. Meuzinho. Meu filho de cabelo está bebendo, ó. Olha aí, deixa pra nós. Deixa pra nós. Bem cristalinho, mel de cipó uva. Mel de cipó uva. Mel de cipó uva. Tá tudo assim. Esse daqui ainda está a cacera usada, né? Três. Quantos quilômetros nós andamos aqui nos três apiários? Nos quatro apiários? Só aqui dentro ou não? Só aqui dentro, não? Nada, nada. Tá aqui dentro. Trinta é, então é muito. Cinco até no primeiro. Do primeiro até no segundo, mais cinco. Do segundo até no terceiro, mais uns cinco. Do terceiro até nesse aqui, mais dez. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco, não. Agora tem... É, agora é embora, né? Mas aí tem mais dez até no meu tio, né? Seria trinta e cinco até lá no apiário lá do meu tio. Aí já é cipé esse. Um apiário não tem nada, o outro tá tudo cheio. A gente vai fazer a colheitinha aqui. Todos estão só com uma melgueira. Só um enxame que tá com o... O ninho. Aí a gente vai colher ele também, que já tá todo fechadinho. Sobrei, né? Sobrei, né? Agora, todos fechadinho. E aí E aí E aí E aí Sobrei, né? E aí E aí E aí Tchau.